Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em destaque Música A Assembleia Legislativa aprovou nessa quarta-feira um projeto de lei que estabelece medidas prioritárias de garantia produtos e insumos que tenham como objetivo conter a disseminação do novo coronavírus Que autoriza o governo do estado a comprar insumos sem autorização da Anvisa Isso quem ganha é a população matogrossense nesse período crítico que nós estamos atravessando agora dessa Covid Ainda durante a sessão o deputado Tiago Silva apresentou um pedido de licença para tratamento de saúde por 121 dias Durante esse período o deputado suplente Romualdo Júnior assume a cadeira do parlamentar A Assembleia Legislativa também publicou uma resolução nessa quarta-feira que suspende as atividades não essenciais no parlamento estadual do dia 25 de fevereiro ao dia 5 de março O objetivo é ajudar a conter a proliferação do novo coronavírus A Assembleia vai fechar, nós vamos fazer a sanitização de todos os ambientes Vai funcionar algumas áreas administrativas, nós temos folha, temos algumas licitações em andamento No mais, totalmente fechada para os deputados, para os servidores, só volta na outra semana A Assembleia Legislativa A Assembleia Legislativa A Assembleia Legislativa A Assembleia Legislativa